Oi minhas cheirosas, a nossa resenha de hoje é de perfume requintado clássico contemporâneo Cinemade e o Saint Laurent, uma fragrância atemporal que marcou aí a vida de muitas mulheres perfumadas trazendo gente em seu aroma muito requinte e sofisticação Pensa num perfume rico, sabe aquele perfume que te representa de uma forma super elegante e única? Está aqui, vou borrifar na minha fitinha como de costume e a gente vai sentir esse cheiro delicioso juntas Gente, ele já sai maravilhoso, sofisticado, com uma presença maravilhosa amendoada da flor da amêndoa que vai trazer esse lado floral aveludado junto com o lado cítrico da clementina que traz uma exuberância, não é aquele cítrico que a gente sente uma laranja não, ele vem trazendo esse lado exuberante, fresco, diluído, muito gostoso E ciclamem, o ciclamem, ele vai trazer essa floralidade também mais fresquinha, diluída, gostosa Um cheiro suave, como se fosse aí um lírio do vale bem orvalhado, ele traz essa faceta, sabe? Gente, o perfume já sai assim, o auge da perfeição Conforme a fragrância evolui, a gente vai ganhando um buquê fluido, delicado, super, ultra, mega feminino A gente vai ter aí o jasmin, que traz um lado mais frutado, doce, gostoso Peônia e amarilhos Essas duas flores trazem delicadeza, fluidez Então ele fica um perfume que ele fica fluido Mas a base dele vai trazer aí toda a personalidade A gente vai ter beijoim e baunilha Essas duas notas reforçam muito esse lado de baunilha adulta do perfume Então ele vai ficar bem abaunilhado Mas não vão esperando o fragrância aí gourmand, tá gente? É adocicado, é uma baunilha adulta, chique, sofisticada Sabe? Traz um ar de elegância Único Temos também aí um pouco de âmbar e almíscar O âmbar vem pra trazer esse lado um pouco mais quente, né? Um barado pra fragrância Deixando ele assim, maravilhoso Sexy, tá? É um perfume bem quente, bem sensual, feminino E o almíscar vem pra compor essa composição, né? E deixá-lo redondinho Gente, é um perfume harmônico, tá? Nada fora do lugar É uma fragrância assim, que transpira sofisticação Que perfume incrível Ótima durabilidade, um perfume notável Pra você aí arrasar com o seu cheiro único Cheiro de mulher rica